Não trate a Natália mal, porque ela é importante Ela vem pro brimbo, meu DJ Ela dá pra mim pro brimbo, meu DJ Ela dá pra mim pro brimbo, meu DJ Ela dá pra mim pro brimbo, meu DJ E ainda pro contrato Ela dá pra mim pro brimbo, meu DJ E ainda pro contrato Não trate a Natália mal, porque ela é importante Não trate a Natália mal, porque ela é importante Ela vem pro brimbo, meu DJ Ela dá pra mim pro brimbo, meu DJ E ainda pro contrato 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 Tantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantant E aí E aí Outra 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 Tchau, tchau, tchau